Música E aí galera, beleza? A gente está vendo o vídeo de hoje, galera, mais um vídeo de Mudder E hoje a gente vai mostrar uns mapas novos que tem no Mudder E também galera, lançamento do livro de André vai ser dia 22 aqui em Recife Shopping Rio Mar, no link na descrição você consegue mais informar sobre ele Você precisa pegar uma senha antes pra poder ter acesso aos autógrafos e tudo mais Então é isso galera, sigam na descrição e fiquem com o vídeo Começou a partida galera, nesse mapa novo, é... Ah não, Lívia não olha pra trás Ah não, ela olhou Não se aproxima, não se aproxima Oi Pera Oi Pera aí bebê Você é o Mudder? Não É você Lívia, caraca Lívia Não sou Qual é a chance de cair você Lívia, na moral? Lívia Não sou Lívia na moral, scroll do mouse Oi mãe, você faz scroll do mouse e aparece a faca rodando A faca girando Eu também, eu tô procurando Não sou, eu já fiz scroll Eu acho que... Oh, faz scroll do mouse Ah, desculpa, eu tenho que fazer alguma coisa que faça efeito de barulho do mouse Como eu ainda consigo enganar todo mundo com esse barulho do mouse Lívia, que você tá me seguindo, velho Na moral, para de seguir Porque tu consegue arma primeiro Por que eu consigo arma primeiro? Porque tu sempre consegue arma primeiro É, porque eu sou bom, né? Sou dos quarters Oh Esse mapa de... De castelo, ele não tá no fim Droga, pra mim eu tenho me escolhido Entra aí Ah Bom, esse mapa, ele é um reino Aparentemente Oh, tem um scrap aqui E tem gente morta aqui também Aperta shift O cara tá ali, ó Eita Que susto Ah, e o cara pegou o scrap ainda Eu no shift Aqui o cara pega o scrap Eu no shift aqui Ele deu uma carreira Quando pegou o scrap ele deu shift O Minecraft Ó, o Moira deve tá pra cá Então se você precisar de um cara pra cá é o Moira A gente tem que usar... Galera, Moira é estratégia, galera Moira não é só correr e bater em qualquer um, não Como eu sempre faço Mas também tem um pouco de estratégia Aqui não tem como passar, não E esse maluco Vários passados de secreto Eu não sei nenhum ainda Eita, Livinho Eita, amigo É um arma? É um arma? Não, não Arma não É uma doze Olha lá Caraca, Livinho Eu tô preocupado Ele tá olhando Tá doido Ai Ai Ah, não Eu tava quase na volta Mancada Eu sabia que era ele Eu sentia que era ele Ele tava de costas pra todo mundo Nossa, o cara só vai dar uma limpeza aqui Total Ele errou Outra aqui Nossa Só falta um O último tá onde? O último tá... É, o último tá praticamente morto Caraca, eu sabia Deve ter escrito no chat, velho Vou feitar alguma coisa O nick deles é deles, ó O quê? O Luca tá na área Ah, não Nossa, o Luca tá na área E o mesmo que ele tá no... Deixa eu falar Não é porque eu tentei criar uma piada com o Luca tá na área Só que não tem Aí eu fiquei mal É... Só falta o cara Livinho, só falta o cara Esse cara vai encontrar Eita Acabou Faltava Esse povo fica na área, velho Ó, o cara matou quatro caras, velho Ó, eu tava dando a volta Eu tava aqui já, ó Ó o Cosmo que faltava, galera Nossa, faltou muito pouco E o outro mapa novo que lançaram também foi o Deluxe E o Deluxe não tá aqui pra ser votado Ah, nem... Galera, começou mais uma partida É... A gente tá no mapa Color Canoe Que é o Grand Canyon colorido e tal E, galera, eu tenho contato de dois servidores E mudou o IP do servidor, tá? Pra quem não sabe, agora é br.play.alguma coisa aí Vai tá na descrição Então... Vai tá na descrição E eu tô, praticamente, pra... Tem o... Dezipu Ah, não, velho Olha o nome do cara Não use drogas Tem um cara chamado Não use droga E Gengar Extreme Que é a skin do Gengar com Akatsuki Mano, vocês tinham que ter atividade tão boa pra Nix Que até eu se punha de... Que eu não tinha... Na época não tinha... Não use drogas Não use drogas É o nome do cara mesmo Não use drogas Opa, morreu alguém aqui, hein Ah, não, foi Dezipu Não dá Dezipu imortal, peraí Tô usando Mas é um mistério ainda Dezipu imortal Ai, meu Deus O nome do cara é Café... Meu Deus, palavrão Café palavrão, galera Não pode falar esse nome Café palavrão, meu Deus É sério E agora tá passando a ambulância É o que isso aqui? A ambulância Isso é a ambulância Que se não fica ali, Lívia Vai morrer uns quatro caras aí Os quatro caras tão comigo, ó Ó, o Lucas É que o time tá aqui Alguém tá batendo aqui na mão Alguém arremata todo mundo aqui Será que eu não morro? Ó, Lívia Tem uma turminha aqui Andando comigo Que vai ser também igual A partir da... Eita, chegou mais uma Pronto Parece aquele dia que você... Morre Quem matou a Lívia? Lívia Que traíra, velho Tomou! Foi bom! Foi bom! Tá na área, Lívia? Tá na área de novo Tá na área, galera Olha aí O que dá me seguir, tá indo? Devastação Não tem nenhum mapa da hora Devastação Devastação Deve ser a cara da Lívia Opa, vamos pra próxima partida, galera Eita, quase caí no Void O bom desse mapa é o seguinte Você pode se matar Você pula aqui no Void Morri Aí você volta Olha aí Quando você spawnar em ruínio Você pode se matar Agora tem que ser rápido Porque se acabar o tempo Você fica morto Você fica morto Mas, bom Eu vou ficar aqui no meu lugar de secreto Escondido de todo mundo Pra que ninguém me encontre Nem Lívia Porque toda vez que me encontro Eu morro Por que você tá cansada? Porque Já convidou 8 horas Da manhã Sério? O que horas são? Sério São 8 e 5 Sério Mentira Não é 8 e 5 Eita, morreu um aqui Eita Ele tá morrendo preciso Aqui na minha frente Eu tô ficando triste Eu tô bem longe Tem um cara aqui na ponte Na rampinha Oh, vou pular aqui Ah não Os caras me chegaram Chegaram em mim Lívia Como é que esses ninjas Chegam em mim Lívia Ai, tá tendo Caraca Ia ter uma faca em mim Meu Deus O menino O menino Naruto Ah não Lívia Pode matar o Deadpool Lívia É o Deadpool? Nada Você falou que ele era imortal Ele voltou Ai não Não Deadpool O Deadpool O Deadpool está com ele Dei de para com ele Caraca Lívia é uma rapper mesmo Ei, Deadpool Dei de cara com ele Eu sou a Lívia Eu morri Espera aí O Deadpool tá onde? Vamos seguir o Deadpool Ah, eu dei livre do servidor Nooooooo Nunca mais iremos saber a história do Deadpool Que triste Estamos aqui, galera No outro mapa Que eu nem joguei ainda É o mapa chamado Deluxe Que é esse mapa Que parece ser mais um Shopping Deluxe É um shopping É um shopping Não significa shopping Mas é um E o que significa Deluxe? Luxuoso Ah Exclusivo Ah Olha, esse mapa deve ter muita passagem secreta Um lugar, galera Que é tipo Certeza de passagem secreta É um quadro Se você achar um quadro Já pode ir nele Vá reto Finge que é o portal Pra ir pra estação Lá do Harry Potter E o Harry Potter Por ele ser um shopping Ele tem tipo Câmeradinha de segura É, galera Bem, não dá pra entrar Pelo esse quadro não É E esse aqui dá? Esse aqui vai dar, hein É, galera É, quase todos os quadros Caraca, é um shopping mesmo Gigante É E chique Nossa, já saiu o murder, hein, galera Já achei o murder, hein, galera Não vi dele, não Acho que é o Davi e o Canabro Mas não tenho certeza Eu vi o nego de longe Caraca, não vou ver Ai, voltei pra onde eu tava Ele tava no andar de baixo Ele só me fez voltar pra onde eu tava Tava dentro de uma livraria Ele me botou pra onde eu tava Eu avisei, amigo O Davi tá no andar de baixo Tem que matar ele Não é ele Quem é? Não é Bugada Tem que avisar, né Opa Matou? Matou Oh, o cara é um pistoleiro mito Caraca, ele matou de onde? Caraca, o cara tava aonde 30 metros de distância Sniper Cara, é um mito Sniper americano Sniper murdiano Então é isso, galera Espero que você goste Gostou do seu like aí embaixo Fica a próxima no canal Lembrando que o livro lançamento O livro de André vai ser 22 de Recife, Shopping Humar No segundo link da descrição Tem mais informações sobre ele Caso você queira ir Então é isso, galera A gente se vê lá no Shopping Humar Encontro de inscritos Valeu, beijos e até Móis Bye Tchau Tchau Tchau, tchau.